Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje minha mãe vai fazer a revanche dela. Por quê? Lembra quando eu maquiei ela, eu transformei ela em mim? Agora ela vai me maquiar. Só que assim, ela não entende muita coisa de maquiagem. Porque lá na época, há 3 mil anos atrás, eu nasci. Então, eu tinha o quê? Era farinha de trigo pra passar na cara pra deixar mais branco? Eu passava a mora pra fazer batom? Então, tipo, lá nas décadas, lá de muitos mil anos atrás, eu tinha um tipo de maquiagem, agora tem outro. Agora tem outro. Então, ela vai me maquiar e vamos ver no que vai dar. Então, vamos lá? Falei, então tá. Eu vou falando pra ela o que que é as coisas. O que que é as coisas? Pra que que serve? Mas eu vou mostrar como usa. Aí ela vai se virar como usa. Vai falar pra que que serve. Ó, isso aqui é corretivo. Então, cada cor dessa serve pra alguma coisa. Tem que pra tirar o que vai ter até aqui, ó. Tá bom. Já entendi tudo e já gravei também, tá? Essa aqui eu já sei usar tudo. Ainda bem que você tem uma pele bonita, linda, maravilhosa. E eu não preciso ficar usando todas essas coisas aqui, tá? Esse daqui é pra fazer o contorno do rosto. Dá pra deixar o rosto mais fino? Então, o pessoal usa assim, tipo, afinando o rosto, põe aqui, põe no nariz, põe na peça, põe no... Que é pra você fazer o contorno. Esse daqui é a base. Esse daqui é o blush. Rímel. E batom. Isso aqui é o rímel, né? Não. Isso é o rímel. É só... É o rímel. É isso aqui que você... Não, eu vou passar o rímel, mas não é o rímel. É? Não é. Não, isso é uma... Isso é uma escovinha. Uma escovinha pra passar o rímel. Não, misericórdia. É pra quê? É pra põe de sobrancelha. E esse daqui é o lápis pra você desenhar a minha sobrancelha. Então, gente, vamos lá? Fazer que me desculpe. Fazer que me desculpe. Ah! Ai, meu Deus. Bruta, né? Ah, é que eu venho. Agora quem vai... Quem que eu mais... Tome. Ah, esse aqui primeiro? Não sei. Acho que é. Gente, é... Tá? Já explicou. É pra tirar a imperfeição. É pra tirar a imperfeição. E eu decorei tudo. Então... Ah, passa com o que isso aqui? Um dedo. Eu faço o dedo? Ah, mas se quiser passar com isso aqui, eu não usei isso aqui. Não, vai sujar o negócio. Peraí, deixa eu ver as suas defeitos aqui. Peraí. Nenhum, querida. Nenhum, querido. Caramba. É por um louco. Ah, aqui é uma espinha já. Ó, peraí. Agora vou saber qual que é da espinha aqui. Caramba. Não vai ser mais nem que usar todas essas cores aqui e vai subir. Não, não. A espinha da minha espinha. Ó, tá subindo mesmo. Peraí, peraí. Peraí. Aí aqui tem uma... Não sei se é espinha, se é uma verruginha também. Berruga, mas desde quando eu tô nessa brinassato? Tem verruga na testa? Aí você disse que isso aqui é pra tirar mancha, né? Que você parece que tem umas manchas de branca aqui. Não, então tem que ser uma manchinha, mas desculpa. O que for, amor? Eu tô vendo você colocar as imperfeições em mim. Nossa, aqui também tá deixando meio branco, mas eu tenho outras coisas aqui pra gente fazer umas cores bacana. Ih, que tá mais de uma cara. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é Isso aqui tá virando um barro só, gente. Eu tô aqui com um lábio. Minha boca já faz esfoliação. Já sai todas as espinhas. Não sei o que nem você fez comigo. Fiz nada. Agora, ainda tem um negócio pra deixar o seu rosto fino, né? Ih, vai já faca. Só o gás passando. O gás toda vez passa. Ele vê que eu tô gravando, aí ele fala, eu vou passar. Então, esse daí você afina. Ah, é? Eu esqueci de falar pra você. Você sabe, né? O negócio de sombra lá que você trabalha com um bagulho lá de sombra. Então, onde tem sombra, tem profundidade. Onde você quer que abra um buraco em mim, tipo, que afundir. Nossa, olha, eu não vou matar ninguém aqui, não. Nossa, que braço isso aqui, gente. Ai, eu vou ser legal. Mais fina que... Nossa. Ah, eu não perdi muito bem, mas o buraco não dá pra você falar, né? Mas, é só contorna. É só contorna, gente. Isso aqui é pra ficar bacana. Buraco, eu quero... Buraco sobra. Pra mim é só a olheira. Você tava fazendo um buraco pra minha olheira. Eu quero que esse buraco aqui sobe. Eu quero que esse também. O buraco afunda. Hein? Ah, é? Ah, eu adoro. Eu afunda. Ah, é? Então, eu vou fazer com o seu nariz afundar o seu nariz, então. Então, ele afunda, né? Então, eu quero que o seu queixo vá pro fundo. É isso? Uhum. Uhum. Aí, esse daqui, ó, dá uma iluminada e aqui é o blush. Eu já não aguento que ele vai ficar diferente. Nossa senhora. O que que é mais aqui? Aí, você escolhe o blush que você quer usar e passa o blush. Blush na testa? Ah, não. Ai, cara. Quando eu tô com a vermelha, a testa que eu tô com a vermelha. Ai. No olho, mulher. Oh, olha que legal. Ah, eu não sei mesmo, gente. Aí, sinceramente, eu tô aprendendo agora. Não, todo mundo tá vendo. Você não sabe. Não precisa explicar, não. Todo mundo tá vendo. Deixa eu pegar aqui, vai. Menina, mas eu acho que eu não tô sabendo mesmo, porque tá ficando... Você acha? Aí, você tem que pintar a sobrancelha. Aí, você usa isso aqui e isso aqui pra pintar a sobrancelha. Tem que fazer um contorno. Até que você vai pentear. Isso aqui você pinta com esse lápis aqui? Isso aí. Não dá, eu acho que você tá ficando doido. Ah, que legal. Agora é a sombra. A sombra. A sombração. A sombra... Eu vou passar. Olha, eu vou passar nela uma sombra azul. Até a metade. Eu já vi ela fazendo assim, né? Não sei se é verdade. Não sei se é isso que é o real, né? Não, tá bom. Eu vou passar azul até a metade. Da outra metade verde. Verde? Eu já quis fazer algo assim. Não sei se é verde, mas eu não vou passar verde, não. Vou passar cor de rosa. Agora, eu vou passar o... Vou passar esse aqui, ó. Cadê o... Eu quero o lápis. Esse daqui eu vou passar em cima. Em cima da... Aqui em cima. Tem um delineador. Ah, é esse aqui que eu tava procurando fazer o rabinho, né? Ai, deixa eu ver. Ai, parece que ele não deu certo, não. É um rabinho de coelho, mãe. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ficou bom, né? Vou passar o lápis de baixo. Nossa, isso aí... Ah... Ai, Jesus. É, tá a minha maligna, minha... Mas tem que colocar... Não, é que é esse lado. Esse lado é pra esfumaçar. O outro é pra... Depois que passa no lápis, não dá pra... Não dá pra... Esse aqui... Tira a pontinha pra fora. Por isso que não dá quando eu vou pintar, porque não... Não sai nada. Vocês contam o negócio? Então, é embaixo. Tá legal. Né? É. Vai estar legal mesmo. Rímel. Rímel gosta, hein, gente. Eu gosto do torto. Deixa eu ver se não tem um monte de cabelo seu aí. Isso aqui tá torto. Isso aqui... É, não é, não. É assim mesmo. Mas tá cheio de cabelo seu aí. Pela sua boca, menina. Eu vou pôr no vídeo aqui, tava pintando cabelo horrível. Ah, mas já borrei tudo na minha mão, senhora. Abre os olhos. Agora batom, né? Não! Agora você cai direto. Para de rir. Tom! Ai! Sai fora, para. Para, não vou passar mais nada, não. É, não. Isso aí é pra borrar, né? Isso aí é pra dar que eu não sei o que vai passar. E outra. Para aí, Carla. Não. Olha. Isso. Com alguma coisinha fora, porque não... Você me assustou. Eu acho que ficou bom. Alguma coisinha. Por exemplo, eu tirei na teolinha Ficou bom agora, né? Criança do Bárbara Aí, caralho, o que vocês acharam? Se quiser vir, eu pinto vocês também Pinto não, maqueio, né? É, reboca Aqui nós temos recursos pra tudo, ó Nós temos recursos pra qualquer coisa Pra mancha Agora vamos ver como fica com a Lorelayne, né? É Coitada Lorelayne Tá linda, maravilhosa Bom, dói lá lá Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então galera, é isso aí Essa é uma maquiagem de categoria Quase fiquei sem olho Quase fiquei sem boca Sem pele Sem nada Sem espinha aqui, ó Sumiu, vazou Entendeu? E é isso aí Bom, se vocês gostaram desse vídeo E quer que minha mãe me marquei mais Deixa aqui nos comentários E não se esqueçam E não se esqueçam que todo dia Meio dia Tem vídeo novo no canal Espero por vocês Beijos Tchau!